Sejam bem-vindos a mais um Dicas e Tutoriais Jaza. Este vídeo não representa qualquer tipo de vínculo ou incentivo a uma marca ou empresa que informados. Todo o conteúdo apresentado tem como foco ser explicativo ou educativo. O objetivo principal é a inclusão digital. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como conectar o celular no computador e através do computador e o mouse você consegue manipular as informações. Ótimo para quem precisa gravar, ótimo para quem tem problema de vistas e não consegue enxergar aqui o celular, as coisas. Então vamos lá. Jaza Produções. Serviço de editoração, criação de artes gráficas e digitais. Para pedidos ou dúvidas sobre nossas ofertas, ligue ou nos chame via WhatsApp no 1126251600 em horário comercial. Aproveite e faça uma visita ao nosso site jazaproduções.com.br Primeiro, vamos abrir aqui as configurações do celular. Vou clicar aqui em configurar, está vendo? Do próprio Android. Essa dica é para quem tem Android. Aí vou procurar aqui sistema. Em sistema, eu vou em avançado. Em avançado, eu vou aqui no... Em cima. Sobre o dispositivo. Dentro do dispositivo, vou procurar qual que é a versão do Android aqui dele. Está aqui. E logo abaixo, você tem o número da versão do Android. Aí você vai bater nele aqui. Até aparecer. Agora você é um desenvolvedor. Quando fizer isso, você volta. E agora tem uma nova opção, que é a opção de desenvolvedor. Você vai clicar aqui. E vai verificar se está ativado. E vai buscar a informação do depuração USB. Ela tem que estar ligadinha também. Estando ligado aqui. Agora o que você vai precisar é do seu cabo de dados. Tem que ser o cabo de... O cabo de dados é um cabo mais grosso, tá gente? Esse aqui é um cabo de dados. E esse aqui é um cabo de energia. Está vendo como ele é um pouco mais fino? Tem outros que são um pouquinho mais grossos que esse daqui. Mas em geral ele é o mais grosso, que é para você transferir arquivo de foto, vídeo, por aí vai. O cabo funcionou para isso, vai funcionar aqui. Então você vai espetar uma ponta no USB do computador. E a outra ponta você vai conectar no seu celular. Pronto. A partir daqui, ele já reconheceu, você não precisa fazer mais nada. Aí você vem no computador. Eu tenho aqui um atalho para o programinha, que eu vou deixar na descrição. Você vai instalar o programinha. Ele vai fazer esse reconhecimento aqui. E voilá! Olha o tamanho da tela do celular que eu tenho aqui. E aí, o que eu fizer aqui no celular... Ele tem um delayzinho. Acho que é porque eu play demais também, né? É, está com um delayzinho aqui porque eu estou gravando. Então, ó. Mexi aqui com o mouse e ele mexeu aqui. Acho que eu tirei o ícone de alguém do lugar. Deixa eu pôr de volta aqui sem querer. Está vendo? Tudo que você precisa fazer, você faz. Você pode até... Cadê aqui? Vamos ver se a gente acha o... O tutube. E pode fazer qualquer coisa na sua tela do computador. Então é isso. Vou deixar o link do programinha na descrição. Ele é super leve. Tem alguns Kbytes. E aí você consegue fazer tudo por aqui pela tela e acompanhar. É isso aí. Então, até mais. Muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo. Não se esqueça de nos visitar regularmente no site, canal e redes sociais. Inscreva-se em todas elas. Até a próxima. Até a próxima.